Maceió Pelo trabalho teu esforço engende Com a bravura dos teus filhos nobres E debaixo de um sol glorioso e quente Veio a riqueza dessas terras pobres A tua glória promana Desses teus filhos audazes Cujo alto valor se irmana Ao dos heróis mais capazes Maceió, terra adorada Oh terra velha e altaneira Tua história é proclamada Pela nação brasileira Tu tens paisagens, Maceió, famosas Teu sol é quente e o teu luar é claro São tuas praias velas e formosas De um tom de prata deslumbrante e raro E desde o alvorecer das madrugadas Da ponta verde as curvas do ponta Os coqueiros e as velas das jangadas Dão-lhe o vigor de tela natural A tua glória promana Desses teus filhos audazes Cujo alto valor se irmana Ao dos heróis mais capazes Maceió, terra adorada Oh terra velha e altaneira Tua história é proclamada Pela nação brasileira Eu voto com fé Eu bato no peito Voto longe pra prefeito Isso é que Maceió A vontade do povo Quero Cicero de novo Muita coisa já mudou Dá pra ver no sorriso da gente Maceió melhorou O trabalho não pode parar E com Cicero vai avançar Porque o que é bom tem que continuar Cicero tem coragem E tem a força do povo Por isso eu quero Cicero de novo Por isso eu quero Cicero de novo Eu voto com fé Eu bato no peito Voto longe pra prefeito Isso é que Maceió A vontade do povo Quero Cicero de novo Voto com fé Eu bato no peito Voto longe pra prefeito Isso é que Maceió A vontade do povo Quero Cicero de novo Um belo amanhã se ilumina nos meus olhos Renova a esperança em um futuro melhor Que bom que a gente tem um Quero viver uma nova Maceió É de família decente, é a esperança do povo Rui é o caminho novo que pra gente surgiu Ele tá sempre presente, é simples e verdadeiro Rui Palmeira é o prefeito que o povo pediu Eu quero Rui Palmeira, eu quero 45 Uma nova Maceió pra todos eu quero ver Eu quero ver nossa cidade melhor Eu quero Rui Palmeira, prefeito de Maceió Eu quero Rui Palmeira, eu quero 45 Uma nova Maceió pra todos eu quero ver Eu quero ver nossa cidade melhor Eu quero Rui Palmeira, prefeito de Maceió Cada vez mais tá chegando gente Cada vez mais tem 45 Cada vez mais tá juntando gente Cola com nós, chega mais nem com a gente Aumentando essa corrente O povo tomou conta da rua que festa bonita de se ver É 45 na cabeça, topado, topado com você O povo tomou conta da rua que festa bonita de se ver É 45 na cabeça, topado, topado com você Vem comigo, diz aí! Em quatro anos ele fez Nossa cidade avançar Ainda tem muita coisa pra fazer, eu sei Então cola com a gente, cola com 45 E deixa o cara trabalhar Vem, 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 vale, vem, cinco! O cara é bom e pensa no lado do povo O quem mais precisa ele fez e vai fazer de novo Vem embora! Em Rui eu faço confiar O Rui ele é diferente Deixa o cara trabalhar O cara é bom e decente Agora E achamos o rumo da gente Agora que a casa já tá arrumada Vamos seguir em frente Eu quero mais é andar pra frente Pra frente, minha gente Não quero andar pra trás Não, não, Deus é mais Eu quero mais é andar pra frente Já vi que o cara é bom Eu quero mais é andar pra frente Pra frente, minha gente Não quero andar pra trás Não, não, Deus é mais Eu quero mais é andar pra frente Ou Rui 45 Aqui um vez ele várias E vai fazer bem mas Mais, 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 mas Eu quero mais é andar pra frente Pra frente, minha gente É isso e problema Eu quero mais é andar pra trás Não, não, Deus é mais, eu quero mais andar pra frente Já vi que o cara é bom, fez e vai fazer bem mais Ele vai trazer sua força e experiência Já provou que tem coragem e competência É gente do bem, de peito aberto pra nos abraçar Enquanto não resolve, ele não descansa Batalha com o pulso firme, ele sabe trabalhar Chama que o homem resolve, chama que ele não tem medo Chama, chama, chama lá Alfredo Chama que ele resolve, chama que ele não tem medo Chama lá, chama lá, chama Alfredo Gaspar Pra ter mais segurança, mais saúde também Pra educação melhorar, chama Alfredo Gaspar A cidade abraçou, Maceió tem um jeito Chama lá meu prefeito, chama Alfredo Gaspar Chama que o homem resolve, chama que ele não tem medo Chama, chama, chama lá Alfredo Chama que ele resolve, chama que ele não tem medo Chama lá, chama lá, chama Alfredo Gaspar Dia 15 de novembro é 40, vamos votar JHC para prefeito, Maceió vai avançar Ele é jovem competente, quer mudança, vota agora Ele é diferente, então chegou a hora Dia 15 de novembro é 40, vamos votar JHC para prefeito, Maceió vai avançar Ele é jovem competente, quer mudança, vota agora Ele é diferente, então chegou a hora Agora é 40, 40, eu vou votar Maceió vai votar 40 pra cidade melhorar Agora é quarenta, quarenta eu vou votar, mas eu vou votar em quarenta pra cidade melhorar Dia 15 de novembro é JHC, quarenta na cabeça menino Dia 15 de novembro é quarenta, vamos votar JHC para prefeito, Maceió vai avançar Tem jovem competente, quer mudança, volta agora, ele é diferente, então chegou a hora Dia 15 de novembro é quarenta, vamos votar JHC para prefeito, Maceió vai avançar Tem jovem competente, quer mudança, volta agora, ele é diferente, então chegou a hora Agora é quarenta, quarenta eu vou votar, Maceió vota quarenta pra cidade melhorar Agora é quarenta, quarenta eu vou votar, Maceió vota quarenta pra cidade melhorar Agora é quarenta, quarenta eu vou votar, Maceió vota quarenta pra cidade melhorar